Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Primeiro-Ministro, não deixemos Sofia de fora deste debate. Não deixemos o melhor que temos, os poetas que temos de fora deste debate. Porque o que a direita quer fazer é precisamente essa desistência. Essa desistência da aspiração máxima, desse país liberto, dessa vida limpa, desse tempo justo de que Sofia falava. E para quem o Governo não tem resposta, é esta gente pisada, ignorada, mais do que a calçada, humilhada, e é sobre essas que queremos falar hoje. Depois de três anos demorando a Troika e a um ano do final da legislatura, o que é que o Governo tem para oferecer a este país? Qual é a resposta que dá? Falou-nos hoje de endividamento e de mercados. Saiba-te que quando acabar este debate, a dívida pública portuguesa estará já 4 milhões de euros mais alta do que quando o iniciou, há minutos atrás, quando começou a falar. E portanto de endividamento estamos conversados sobre as competências deste Governo. E sabe, como dizia Pires de Lima, seu Ministro, ainda antes de ser Ministro, as pessoas não comem mercados ao pequeno almoço e portanto vamos falar da vida concreta das pessoas. Há um ajustamento no país, sim. Há reformas estruturais deste Governo no país, sim. Quais são elas? É a reconfiguração do país pela destruição dos direitos sociais e dos direitos laborais e é disso que temos de falar aqui hoje. Com a maior crise de sempre, o Governo cortou nos apoios a quem mais precisa e os mais frágeis foram abandonados. Não mereceram hoje ainda aqui uma única palavra do Sr. Primeiro-Ministro. Dou-lhe um exemplo. Os cortes no complemento solidário para idosos, talvez uma das mais violentas expressões da política deste Governo. Menos 50 mil idosos com complemento solidário para idosos não significa menos idosos pobres em Portugal. Significa os mesmos idosos pobres ou mais, sem apoio em Portugal. Mais pobres ainda. Porque alteraram os montantes. Porque alteraram a idade. Porque fizeram alterações administrativas para expulsar pessoas. Penalizando sempre os mais pobres. É pela exclusão, pela fragilização, que este Governo tem ido no complemento solidário para idosos, como noutras prestações sociais. Os números oficiais do Governo, que escondem o drama dos desencorajados e que escondem também o subemprego, dizem-nos que há já 412 mil pessoas em situação de desemprego em Portugal, sem qualquer apoio. São os desempregados de longa duração. São os jovens que desesperam por um contrato de trabalho. São os recibos verdes a quem prometeram subsídio de desemprego no memorando da Troika. Lembra-se, Sr. Primeiro-Ministro? Há de perguntar ao Ministro Mota Soares, que aqui está, quantos, quantos recibos verdes, centenas de milhares que são em Portugal, é que conseguiram alguma vez ter acesso ao subsídio de desemprego. Sr. Primeiro-Ministro, a política deste Governo tem sido a política do abandono e a economia da desistência. E a marca são as alterações laborais. A marca é terem dito sempre que o problema era a rigidez no trabalho. E veja bem a rigidez. Ontem mesmo o Bloco de Esquerda esteve junto dos trabalhadores de Lunique, 100 trabalhadores, onde aumentaram o horário de trabalho a 80 para despedir 20. E essa é a marca de um país onde alguns são forçados a tantas horas de trabalho por tão magro salário para tantos outros ficarem sem emprego. Não há nenhuma rigidez e o que existe sim é uma luta da direita contra a dignidade no trabalho. Os trabalhadores passaram a ser colaboradores, precários, claro. E agora de precários passam a estagiários. E o Governo tem o IFP como a maior máquina de compressão salarial e de precarização do trabalho no nosso país. Temos hoje estagiários a trabalhar nos cafés, nos centros comerciais, nas fábricas, no Estado. Nós temos o IFP a financiar as empresas, a darem um bodo às empresas para que elas, em vez de postos de trabalho, tenham estagiários, para que humilhem os trabalhadores, para que comprimam salários e direitos. Nós, soubemos hoje que o IFP suspendeu os estágios porque as novas normas do Governo permitem estágios ainda em piores condições. Não bastava já ser estágios, agora vamos garantir que os estagiários nem nunca têm acesso ao subsídio de desemprego. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, quem condena ao trabalho, condena ao país. Quem condena quem trabalha, condena ao país. Bem pode o Governo falar da natalidade. Como pode quem tem 30, 40 anos e que a sua vida é saltar de bolsa em bolsa, de estágio em estágio, de subemprego em desemprego, poder sequer sonhar ter filhos, poder sequer querer viver neste país. E perguntamos-nos em nome de quê? Em nome de quê há esta sangria do país? A austeridade é feita em nome da dívida e é feita em benefício dos mercados. E essa é a opção do Governo. Essa é a escolha do Governo. Nunca quem trabalha e vive em Portugal pagou tanto para ter tão pouco do Estado. Nunca a dívida pública cresceu como este Governo de 25 milhões de euros por dia. A dívida pública a crescer, mais de 130% do PIB, muito mais do que previsto no Morando da Troia, que os Estados são os recordistas da dívida pública. E a pressão da dívida pública que cresce é a pressão das escolas que encerram, é a pressão da saúde que piora, é a pressão do desemprego que cresce. Há dívida pública que cresce como nunca se imaginou ser possível. Há uma dívida social que se agiganta e a que é preciso dar resposta. O Bloco de Esquerda sempre defendeu que era necessária a reestruturação da dívida pública. O FMI vem agora reconhecer que seria necessário ter pensado logo em 2011 se a reestruturação não era mesmo necessária. E sabe, o que Portugal precisava agora era de um Governo que estivesse a lutar por essa reestruturação. Infelizmente, quando olhamos para si, sabemos que este Governo, tudo o que é capaz de fazer é ficar no camarote de Angela Merkel a bater palmas aos golos da própria baliza. Obrigada. Obrigada. Obrigada.